Fala galera, aqui é a Letra, e nesse vídeo eu vou estar começando uma nova série aqui com vocês, o nome da série vai ser Minecraft Prisão E galera, eu já andei jogando nesse servidor, como dá pra perceber, eu tô com duas picarezes de diamante e uma espada de pedra Eu já subi pra mina R, eu também, eu tô com todos esses itens, porque eu estava testando o servidor, seria legal pra eu estar gravando E o objetivo dessa série vai ser dominar o mina PVP, se você não conhece o servidor, o nome do servidor tá aqui embaixo na descrição É só passar lá pra você jogar, então, e nesse episódio eu quero estar comprando um terreno pra eu estar construindo a minha casa Colocando baús pra eu guardar meus itens e muitas coisas, então, vamos pro vídeo E galera, pra quem tá iniciando aqui, acabou de entrar no servidor, você vai estar nascendo bem ali naquele navio Aí você vai estar correndo pra cá, subindo essa escada aqui, porque bem aqui tem a mina A A mina A é pra você pegar madeira, com essa madeira você consegue vender, cada madeira custa, não, você vende por um ouro Aí você consegue um ouro e vai, pega, compra a sua picareta Eu recomendo comprar a picareta em vez do machado, porque a pedra vende mais, ó Cada uma pedra consegue três ouros É mesmo, é? Então, esse cara ali também vende, é, machado e picareta E agora, eu quero mostrar um negócio pra vocês aqui no lobby No momento que eu estou gravando esse vídeo, essa, essa mina aqui, ela está bugada, galera Eu não consigo andar, a do PVP tá do mesmo jeito Então, eu tenho que estar digitando bem aqui, barra lobby Eu acho que eles estão ajeitando alguma coisa, eu não sei Se você souber, deixa aí nos comentários, se você está sabendo Vamos lá Mas, por enquanto, eu vou estar digitando aqui, ó Barra, mine Que é a mina Aí eu vou colocar a letra A mina É, o quê? Não, o quê, o quê? É aqui Vou colocar aqui E aqui, ó, é quase a mesma coisa daquela outra Só que aqui tem growstone Com a growstone, ela É, como é que fala? Ela é, dá mais dinheiro, galera Com a growstone Pela manhã aqui, eu já peguei bastante aqui Growstone O mapa ainda não tinha atualizado Não tá tão bonitinho assim Eles mudaram várias coisas Como colocaram lá pra trás Fizeram as cabaninhas Na... Daqui a alguns meses Eles vão estar atualizando de novo O mapa vai ficar mais bonitinho E talvez menos alagado Pra você que começar E não pagar nada, galera Você não... Você não vai poder jogar O quanto quiser Vai ser somente 20 minutos Por dia E aqui Eu posso estar jogando O tempo que eu quiser Por apenas 6 reais Então se você quiser comprar E jogar por tempo que quiser Nesse servidor aqui É somente 6 reais E pra quem não sabe Como tá comprando É só ir É... Aí a... Ao ponto Onde você faz recargas Pelo menos eu acho, né Você faz recarga aí no celular Aí você pede lá Uma recarga pra pre-store Aí você coloca na conta do Minecraft E compra Isso daqui Isso daqui O passe pra tá jogando O quanto quiser Vamos lá Tem uma goldstone aqui em cima Deixa eu pegar Tem várias goldstone O bom É porque ela dá bastante dinheiro Eu preciso de 59 mil reais Por isso Eu vou estar comprando uma casa Que sai até mais barata Que é só 40 mil reais Também é muito caro Mas é mais barato Do que subir de nível Aqui Vamos lá Vamos tá pegando tudo aqui Eu quero ver galera Como é que é a mina Z Será que é... Ela tem outro broco Que dá muito mais dinheiro Do tipo que dá 100 Aqui ó Conseguei 6 mil reais Só de brincadeira Aqui de Brincation Mas eu vou tá rapando Aqui essa mina Toda Meu amigo Tá Rapando tudo E pra você Que quiser salve É só mandar salve Nos comentários Que eu vou estar Mandando salve No próximo vídeo Pelo menos eu vou estar tentando Se eu não me esquecer Só pedir salve Aí que eu vou estar Colocando salve Pra todo mundo Aqui tem mais goldstone Deixa eu tá pegando Essas goldstone Vezinha Vamos lá E galera Pra fortalecer aí O vídeo E vocês Eu sabia que vocês Querem mais vídeos Aqui Querem que eu Faça uma série Mesmo desse jogo Desse jogo Não Desse Servidor Aqui É só você Deixar o like Que eu vou estar Sabendo que vocês Querem mais vídeos Vamos estar vendendo Tudo aqui Consegui mais Três mil reais E agora Eu vou estar dando Uma acelerada Galera Pra ser mais rápido Porque senão Vai demorar muito Então Galera Já se passou 20 minutos Eu vendi um pouco Eu já tô com 18 mil reais Eu não tô só com isso aqui Não Galera Eu rapei Essa mina aqui Eu peguei até bastante Olha aqui o tanto Eu e mais dois caras Aqui Que fomos minerando Aqui Lá embaixo Tá um caos Não vou nem mostrar Pra vocês Porque tá só o vulto Parece que não tem nada E galera Agora Vamos ver O tanto que eu tenho Aqui No meu segundo eslote Eu tenho Já vai deixando Um like Eu tenho Tudo isso Meu amigo Eu tenho tudo isso Quanto você acha que dá Vamos lá Coloca aí na descrição Do Descrição não Nos comentários Quanto você acha que vai dar Tudo isso aqui Já vai deixando aí Nos comentários Não me engane não Deixa aí nos comentários Pra eu saber Vamos lá Eu tá clicando aqui Vamos lá Cliquei Caraca Meu amigo Peguei 50 mil reais Só aqui No meu amigo 50 mil reais Galera Quanto você botou aí Eu vou ver aqui Eu quero ver se você acertou Não minta pra mim Hein Não minta Olha o dragão A Moncase galera Ela quis visitar a gente Ela deve tá gravando E aí Moncase Olha ela ficou mais pequena Salve salve Tá galera Agora vamos tá comprando O nosso terreno Galera Você vem aqui Nesse cara Aqui ó Não é nesse não É nesse cara Aqui ó É o mestre De De obras Aí você tá Vai tá digitando Barra prot Barra prot Eu acho que fala né Vamos lá Barra prot Não sei se é isso né Eses lot Não sei Não Já coisei o meu terreno Já comprei galera Gastei muito dinheiro Peraí que eu digitei errado Faltou barra Barra prot Vamos tá indo pra lá Caraca Nossa eu pensei que tinha uma casa já feita aqui Eu pensei que tinha uma casa Eu pensei Jorava que tinha uma casa aqui 50 mil reais Eu consegui só Um terreno Literalmente um terreno Eu jurava que já ia ter uma casa feita galera Olha o pinguim Olha o pinguim Pois é galera Eu pensei que ia ter uma casa feita Tudo preparado Mas não É né Se enganei Vamos lá Vamos tá agora comprando Algumas coisas pra eu tá fazendo Na minha casa galera Eu não vou tá fazendo nesse episódio Só vou tá comprando aqui Os itens que eu vou precisar Bem aqui nesse cara aí Vende o broco Eu vou querer Primeiramente Deixa eu ver Essa terra aqui Não É só o puzzle 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 Não sei se é assim que fala Vão vir em broco de novo Tem vários brocos aqui pra comprar Mas eu vou tá querendo pegar Stone brick Não Eu vou tá querendo Bora ver esses outros aqui Vende brilho Só dessa cor Não É colorido Tem todas as cores aqui Legal isso Vou tá comprando esse aqui Não é caro não Vou comprar aqui É 16 Vou gastar 80 coins Que é ouro Peguei 16 aqui Pra nossa casa Vou tá pegando agora Essas coisas aqui O baú O baú é bom É bom Vou comprar só um Só um que eu preciso Pronto Comprei só um Essas placas aqui Não é interessante comprar Pra que eu vou querer Essas placas Não dá nem pra colocar no chão Caraca 25 mil reais Só aquilo ali No próximo episódio Eu vou tá pegando Eu vou pegar A mesa de encantamento Eu vou tá pegando ela Aí com vocês Isso aqui é as portas Legal Vou comprar Essa daqui E galera Vou tá fazendo as compras E já já Eu volto Bom galera Se você quer a continuação Desse vídeo É só bater a meta de like Que vai ser 10 Eu sei que vocês conseguem Bater 10 likes Aqui nesse vídeo Aí eu vou tá trazendo A continuação De eu comprando Os itens Eu vou tá colocando Num baú E logo após Eu vou estar Minerando mais Pra eu conseguir Aquela É... Mesa de encantamento Mas antes disso Eu também quero tá comprando Uma armadura Porque não vai adiantar Eu comprar uma mesa de encantamento E não tiver armadura Pra encantar Aí eu vou tá comprando Uma espada E tudo mais Se você ainda não é inscrito No canal Já se inscreve aí No canal E deixa seu like também E comenta aí embaixo É... Coisas que eu posso Tá fazendo Aqui na série Então Até o próximo Vídeo Que vai ser a continuação De isso Fui E aí E aí E aí